Cuidar do trabalhador é investir no futuro do seu negócio. E foi pensando nisso que o SESI criou um canal oficial para você se atualizar sobre as principais estratégias que estão sendo adotadas em saúde, segurança e bem-estar nas empresas. Aqui você vai conhecer casos de sucesso, ouvir especialistas e adquirir conhecimentos que poderão impactar diretamente na produtividade e nos resultados do seu negócio. Este é o Cuidado que Gera Valor. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Gisele Estida e este é o podcast Cuidado que Gera Valor. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Daniela Bortman. Ela é médica com especialização em medicina do trabalho e líder de medicina ocupacional e saúde da Bayer Brasil. Olha, o programa que é coordenado pela doutora Daniela procura ir além do cumprimento só legal da saúde e segurança do trabalhador. E a gente tem uma experiência, talvez eu não possa dizer única, mas muito especial aqui na Bayer, onde a gente está hoje. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso estúdio está meio diferente, o nosso cenário está um pouquinho diferente hoje. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Daniela, vocês têm alguns programas aqui na Bayer que se percebe que vocês vão além do que a lei exige, como fazem muitas empresas. Como ir além do que só o básico, do que só a necessidade legal dentro de uma empresa em relação ao bem-estar, segurança do trabalho e saúde do trabalhador? A regulação no Brasil de saúde e segurança é uma regulamentação robusta, comparada a outros países. Ela não é simples, ela requer uma gestão importante por parte dos especialistas na área. Requer contratação de recursos, demanda tempo, demanda atenção, demanda uma coordenação importante multidisciplinar. Então, não faz muito sentido pra mim, já que você tem que seguir, você não tem opção de atender os requisitos legais, por que não aproveitar isso pra extrair dessa riqueza de dados ao cumprir a lei? A finalidade da lei é que sim, você faça uma gestão de saúde. A gente sabe que muitas vezes na prática, o cumprimento da lei acaba não sendo aproveitado da melhor forma. O que acaba sendo um pouco estratégico, né? Porque já que você tem que utilizar esses recursos, por que não aproveitar pra, de fato, poder melhorar a vida das pessoas, poder entregar resultados melhores, tanto do ponto de vista de bem-estar no trabalho, quanto melhores resultados pra organização, através dessa gestão. E é isso que vocês têm feito na Bayer? É isso que a gente tem feito na Bayer. Como, Daniela? Bom, a gente sabe que um ponto importante da gente identificar, Gisele, é que o empregador, a empresa, ela tem um papel muito importante na gestão da saúde dos seus colaboradores. Se a gente pensar, o trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo acordado, com as atividades profissionais, certo? Se a gente imaginar que você passa todo esse tempo trabalhando, reproduzindo hábitos que não são saudáveis, concorda que pouco adianta você passar seis, dez, doze horas, às vezes numa postura inadequada, estressada, com todos os impactos químicos, de um impacto químicos estressores do organismo, fazendo efeito em pressão, em frequência cardíaca, nos vasos sanguíneos, na respiração, e aí você não bebe água, e aí você não se alimenta direito, você não se alonga, você não se oxigena. E aí depois de dez, doze horas nessa situação, você vai e come uma salada, e passa uma hora na academia. E aí é saudável. Não resolve tudo, né, Gisele? Então, isso a longo prazo, um comportamento crônico, reproduzindo hábitos que não são saudáveis, tem efeitos devastadores, né, a médio e longo prazo. À medida que é muito importante que a empresa reconheça o papel que ela tem na hora de conseguir melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, principalmente no que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis, né, esses hábitos, que geram problemas de saúde crônicos. Isso seria ir além da obrigação, que já é do Estado, certo? Né, manter, dar saúde para as pessoas. A sua visão é que a empresa tem que pegar essa responsabilidade para ela? E qual o limite disso? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né? Cabe à empresa influenciar as pessoas a ajudarem a manter um estilo de vida saudável. A empresa tem que proporcionar. Ela pode ajudar as pessoas a se sentirem saudáveis. A vontade é sua. A empresa não tem o poder de fazer você ser saudável, de fazer você ser feliz. Mas o trabalho não pode adoecer. O trabalho não pode agravar, não pode ser um fator estressor, né, crônico na vida das pessoas. Então, a Bayer reconhece que tem essa responsabilidade de influenciar um estilo saudável para os seus colaboradores. Primeiro, porque a coisa certa é se fazer, né, tornando as relações profissionais mais humanas e cuidar da vida das pessoas, porque no fim do dia a saúde das pessoas é a saúde do negócio. E segundo, porque o bem-estar dos trabalhadores está diretamente relacionado com produtividade também. Então, a estratégia da Bayer é primeiro atuar em prevenção e promoção de saúde. E aí, é através de campanhas de sensibilização, é educação em saúde. Dando ferramentas para as pessoas se cuidarem e não adoecerem, né, influenciando a manutenção da saúde física, com sono, atividade física, alimentação saudável, com muito conteúdo para ajudar as pessoas a se manterem saudáveis do ponto de vista físico. Também do ponto de vista mental, ajudando com informação, dando canais para execução de psicoterapia, autoconhecimento, mindfulness, yoga e outras tantas ferramentas para cuidar das emoções, do foco da mente. E essa é a promoção e prevenção. E depois a gente entra numa linha de cuidado também, atenção. À medida que alguma coisa não está indo bem, né, antes do adoecimento, a gente consegue atender os colaboradores dentro da nossa rede, né. Tanto da rede de parceiros de assistência, uma assistência médica de qualidade, uma equipe de saúde ocupacional pronta para acolher todos os colaboradores. O nosso programa Conte Comigo, que é um programa de assistência ao empregado, da Bayer. Na pandemia, ele foi estendido para pais e mães. Olha que legal isso, né. Ele é um serviço de assistência psicológica, jurídica, contábil. Na pandemia, a gente estendeu para coaching de saúde, para consulta pet. Consulta pet? Então, assim, além... A gente sabe, né, os nossos bichinhos fazem parte da família e... Ninguém conseguia ficar tranquilo também se eles não estivessem bem. E a gente entendeu que isso ajudava a manter a qualidade de vida dos nossos colaboradores. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Conte Comigo, então? Com certeza. Você falou que vocês incluíram os pais também. De que forma? Nesse programa. O programa é um canal telefônico que funciona 24 horas por dia, para todos os colaboradores. E, principalmente, as consultas psicológicas, elas podem ser convertidas em atendimentos por videoconferência, né, ou por teleconsulta, né, que a gente chama, ou por consultas presenciais mesmo. Por exemplo, a pessoa tem um problema, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tem um problema, está em casa, não está se sentindo bem, brigou com o marido, alguma coisa assim. Três horas da manhã, ela liga. Ela liga no telefone e vai ter alguém para atendê-la, de acordo com a demanda dela. Interessante que a gente incluiu também, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre saúde mental, que é tão importante. E a gente percebeu que a liderança tem um papel importante na saúde mental dos colaboradores e na promoção desse ambiente de trabalho saudável, inclusive, influenciando a utilização dessas ferramentas como Conte Comigo. E aí, a gente criou um um canal do Conte Comigo só para líder. Então, se eu sou líder e eu não sei como ajudar uma questão de saúde e bem-estar de um colaborador meu, porque o papel do líder não é ser um profissional de saúde, mas ele também tem um papel importante de acolhimento e um... Reconhecimento. Reconhecimento e influenciando o bem-estar dos colaboradores. E aí, o Conte Comigo também está lá para nortear. O Conte Comigo está lá para atender emergência médica. A gente está falando de pessoas com crise de ansiedade importantes, crise depressivas e de ações suicidas. A gente tem uma equipe super preparada para atender emergência. Mas também, qualquer outro assunto que o colaborador precisar, a gente tem como atender. E aí, o que a gente percebeu é que a pandemia foi um momento de muita variabilidade para muita gente. E as pessoas já tinham que estar preocupadas com tantas coisas, né? Muita gente perdeu todo o planejamento e logística da vida diária, né, Gisele? Então, a hora que a gente coloca pai e mãe dentro do Conte Comigo significa mostrar para o colaborador que a empresa está preocupada em tornar a vida mais fácil. Muito bom. Se eu consigo cuidar da sua família, já é uma questão que o colaborador... É uma questão a menos para o colaborador se preocupar. Cuidar da saúde mental. A gente tem conversado com muita gente que diz que um dos maiores desafios, se não o maior desafio de saúde no trabalho hoje, é a saúde mental. Você concorda com isso? Concordo. Porque o mundo está passando por muita mudança, né? Eu costumo dizer isso e muita gente me questiona, né? Mas sempre foi assim? Ou o trabalho já foi muito mais inseguro décadas atrás do que é hoje? E o que eu sempre rebato, o que eu tenho vivido, né, nessa pouco mais de uma década de experiência profissional, é que as pessoas, todas as gerações que habitam a Terra hoje, Gisele, todos nós, não temos experiência prévia, em comparação com outras gerações ou com outras... culturalmente falando com outras sociedades, de vivenciar tanta mudança, se a gente for pensar, em revolução tecnológica, quantidade de informação. Você é comunicador aqui. Eu acho que você vai concordar comigo que a gente nunca teve acesso a tanta informação em tão pouco tempo. Exato. A dificuldade, o quanto a gente está tendo que se adaptar a processar, a filtrar, a absorver tanta informação, no mesmo momento que existe uma cobrança muito grande por produtividade, ao mesmo tempo que a gente vive uma pandemia que matou dezenas de milhares de pessoas na Terra, ao mesmo tempo que eclodiu uma guerra global. É muito desafio. Transformação climática, problemas econômicos, globais. A pressão está grande para os habitantes do planeta hoje em dia. E vários desses fatores, eles podem sim funcionar como gatilhos, como fatores estressores. Para muita gente isso é muito comum e a gente já vê que isso está acontecendo. E como a empresa pode tentar minimizar essa pressão? A OMS revelou um dado que é alarmante, né? Que diz que tem um custo para a economia global de um trilhão de dólares perdidos em função de saúde mental, predominantemente em função de perda de produtividade no trabalho. Então, o que a gente busca é tentar entender o que está acontecendo com as pessoas, né? Tentar entender do que elas estão precisando, entender que a liderança é parte dessa estratégia de promoção de saúde, manutenção da saúde das pessoas. Então, a Bayer tem investido em capacitação de líderes para que eles sejam mais inclusivos, para que eles promovam espaços seguros de trabalho, onde as pessoas se sintam mais acolhidas, onde as pessoas se sintam mais abertas de falar sobre isso. Porque à medida que as pessoas se sentem mais livres para falar sobre o tema, fica mais fácil de encontrar alternativas para mitigar essas questões, né? De que forma você deixa essas pessoas à vontade para ficarem livres para falar sobre isso? À medida que a gente começa a construir uma cultura, consolidar uma cultura dentro da empresa, que valoriza hábitos, estilos e comportamentos saudáveis, e que não estigmatiza o transtorno mental, seja ele diagnosticado ou seja ele percebido pelos colaboradores, né? O estresse, a tristeza, a ansiedade. Ainda que não sejam diagnosticados transtornos, as pessoas precisam ficar, se sentirem confortáveis de levantar a mão e dizer, não está legal para mim, né? Então, à medida que a gente estabelece dentro da cultura da empresa que tudo bem dizer que não está tudo bem, e isso não é mal visto, a gente está criando uma cultura onde a escutativa funciona, e aí a gente consegue tratar pontualmente, ou por área, ou por... Uma empresa como a Bayer é muito grande, tem divisões de negócios diferentes, com culturas diferentes, a gente tem uma divisão de agronegócio, a gente tem uma divisão de farmacêutica, a gente tem uma de autocuidado na consumer health, e aí a gente sabe que as três divisões, no fim do dia, tratam de saúde. De formas diferentes? De formas diferentes, né? Vai desde a nutrição, produzindo sementes, estimulando e garantindo a eficiência do agronegócio, a gente cuida da nutrição e da alimentação das pessoas, através do autocuidado e da linha de farmacêutico, a gente está cuidando de saúde. E nosso principal driver é saúde para todos. E a gente sempre diz que saúde para todos começa com você, aqui dentro. A gente precisa que cada colaborador pratique uma vida saudável. Tanto do ponto de vista pessoal, cuidando da sua própria saúde, física, mental, financeira, social, mas que ele também ajude a construir um ambiente de trabalho saudável. Então, isso também passa pelos líderes, eu conversei com várias pessoas que falam, ah, os líderes têm de estar preparados para poder escutar e para poder encaminhar. Vocês fazem isso também aqui, inclusive com o Conte Comigo. O líder, de repente, não sabe o que fazer nessa situação, ele pode ligar para ter uma orientação, para poder orientar o outro. Com certeza. O líder tem um canal específico para ele que foi criado na pandemia. justamente para ser um promotor dessa cultura de bem-estar. Como o líder, ele tem um papel fundamental na influência e na construção de um ambiente de trabalho saudável, a gente precisava também garantir que o líder também vai ser suportado como pessoa. Porque se ele não estiver bem, isso também compromete a capacidade dele de suportar outras pessoas. Então, a gente criou um canal dentro do Conte Comigo, voltado só para líder, para acolher o líder no que diz respeito ao acolhimento aos seus liderados. A gente vê essas campanhas, né? Outubro rosa, janeiro branco, enfim, tem várias cores, vários meses, né? E sempre há campanhas dentro de empresas inspiradas nesses temas. Dá para ir além disso? Como sair só dessas datas, não vou dizer comemorativas, né? Mas nessas datas pontuais para algo que seja realmente integrado ou integral. Você me falava aqui antes da gente começar a gravar da diferença entre integrado e integral, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. São duas palavrinhas que estão... sido muito usadas, assim, no meio da saúde populacional, saúde corporativa, saúde da família, porque a verdade é que a gente não consegue construir um ambiente saudável se não for de maneira integral e integrado. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Eu acredito muito, e a gente faz muito isso na Bayer, acredito muito nas campanhas, nas celebrações das datas comemorativas, acho que as cores, os meses, eles são super importantes para a gente gerar conscientização, de várias causas de saúde importantes. Esse tipo de campanha gera mais informação. E isso tudo tem uma importância fundamental na construção de uma cultura de saúde. É fundamental que a gente tenha uma população que é educada em saúde. A questão é que essas campanhas de forma isolada, elas não funcionam. Elas não funcionam no sentido de... Elas não atingem o potencial esperado de um programa, né? Porque eu não posso fazer um texto ou divulgar uma informação de janeiro branco só pelo fato de divulgar, sem saber se é isso que a minha população, de fato, está precisando naquele momento. Ou, o que eu posso fazer com essa campanha? Onde eu posso integrar essa campanha a um outro programa já existente na Bayer? Para eu entender se eu preciso investir mais no janeiro branco ou no outubro rosa dentro da empresa, é importante que eu saiba do que a minha população precisa mais. Porque tudo é importante. A gente precisa escolher quais são as prioridades hoje dentro de uma organização, porque existe um público diferente. A Bayer é uma empresa que atua muito em diversidade e inclusão. Como eu disse, ela tem vários negócios. Ela atua tanto aqui no escritório corporativo, mas a gente tem gente no campo, no interior do Tocantins. Então, a gente precisa chegar... A informação de saúde precisa chegar para todo mundo. Informação de qualidade. Então, a gente precisa integrar processos, a gente precisa integrar áreas multidisciplinares como parte desses parceiros responsáveis pela saúde do colaborador. E a gente precisa olhar as pessoas de maneira integral. A gente precisa entender, é muito importante reconhecer que o bem-estar, ele vai além da ausência de doença. Para a gente ter saúde, esse também é um conceito da Organização Mundial da Saúde, não é ausência de doença. O bem-estar significa, significa você estar em um estado pleno para executar as suas habilidades em seu potencial máximo. Significa você estar bem para atender os desafios do dia a dia. Significa você conduzir bem os fatores estressantes e aprender com eles. Essa é uma sensação de bem-estar. Então, quando a gente fala de bem-estar e qualidade de vida, a gente está falando em valorizar a saúde física, saúde mental, saúde financeira e saúde social. Então, não adianta a gente focar só em cuidar só do corpo, programas que foquem só em saúde física, uma medicina também voltada muito para a doença, acaba funcionando menos porque o indivíduo é complexo e a gente tem que atender essa complexidade. Você falou de diversidade e de inclusão. Existe como promover dentro dessa área que você trabalha, saúde, bem-estar, a diversidade e inclusão dentro de uma empresa? Não só, é possível como é necessário. Porque para a gente desenvolver um estado mais saudável da população e do ambiente, a gente precisa que esteja estabelecido um ambiente seguro. Um ambiente seguro é um ambiente inclusivo. Ninguém se sente bem. É impossível você ter bem-estar se você não se sente pertencendo. Se você não é livre para colocar seus próprios apontamentos, se você não é reconhecido de alguma forma, se você não tem lugar. Se você não se sente à vontade. Se você não se sente à vontade. Então, fica muito difícil. Se a gente está falando que a gente precisa entender as dores da nossa população para poder ajudar, se ninguém tem espaço para contar a sua dor, o processo fica interrompido. E aí a eficiência, o resultado, ele vai ser muito mais difícil de ser alcançado do que se a gente tiver, de fato, genuinamente. A gente sabe que é um processo. A gente sabe que essa jornada começou tem poucos anos. A gente ainda tem muito a caminhar, mas a Bayer hoje trabalha genuinamente para construir espaços de trabalho que sejam saudáveis, seguros e inclusivos. Eu li um texto seu, antes da gente conversar, e vejo que você tem bastante lugar de fala quando você fala de inclusão, né? Eu li que, por exemplo, na faculdade, você teve de entrar na justiça para poder ocupar novamente o seu lugar depois de um acidente. Conta a sua história para a gente. É, eu sofri um acidente de carro quando eu estava no terceiro ano da faculdade de medicina. Aí eu quebrei o pescoço, eu fiquei tetraplégica, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. E foi um enorme desafio. A importância da representatividade também, eu não encontrei ninguém que tivesse se formado em medicina estando tetraplégico. E a verdade é que ninguém sabia muito o que fazer. E aí eu aprendi também, acho que foi a primeira grande lição, é que quando ninguém sabe o que fazer, é mais fácil falar que não dá, né? Hoje eu brinco que quando falam que não dá sem argumentação, para mim é coisa de preguiçoso, né? Falar que não dá. Tem que ter argumento para me convencer. E eu sou da área de segurança, eu sei que tem muita coisa que não dá mesmo, né? Mas uma das grandes lições nessa época foi que, na verdade, a incapacidade ou a impossibilidade, as limitações, muitas vezes, estão na cabeça de quem não enxerga como, né? Não nas pessoas. Aí a faculdade disse que eu não podia me formar tetraplégica, eu não podia voltar para a faculdade. Estava no terceiro ano, eu não ia poder fazer a rematrícula, porque não dava para ser médica tendo tetraplégica. E por que não dá? É o que eu mais escuto. Por que não? É o que eu mais escuto desde então, é por que não dá, né? E, na verdade, a maioria das coisas são possíveis, né? Acho que a gente precisa encontrar o jeito certo de fazer. E, às vezes, na maioria das vezes, é não convencional. Mas é importante que a gente persista, que a gente entenda que existem muitas outras perspectivas. É sempre uma questão de ponto de vista. E aí eu acabei trazendo isso, sabe? Para a minha profissão. Eu vim para a medicina do trabalho justamente para uma pessoa, na minha condição, falar de capacidade para o trabalho. E o quanto o trabalho, ele é necessário para a manutenção do bem-estar. E aí eu digo trabalho como ocupação, né? Eu percebo e sinto na pele o quanto o trabalho, ele é um elemento importante na realização pessoal, na construção de uma realização plena, né? E por muito pouco, talvez por falta de diversidade, de perspectiva, por muito pouco isso foi me tirado, né? Quase foi me tirado no passado. Então, mas eu pude persistir, eu voltei para a faculdade, vim para a medicina do trabalho. e hoje acho que o meu principal propósito é nutrir esse sistema que se retroalimenta, ou seja, as pessoas precisam do trabalho e o trabalho precisa da saúde, né? E isso me motiva muito, porque eu acredito muito que quando a gente humaniza as relações de trabalho e, de fato, faz com que relações de trabalho sejam mais saudáveis, e, com isso, a gente promove também hábitos que sejam saudáveis, porque, olha só, se você convive, né? Passa a maior parte do seu tempo num ambiente que não favorece uma cultura de hábitos saudáveis, isso, em alguma forma, faz com que você acabe reproduzindo hábitos que não são saudáveis e que contribua para uma cultura num ambiente que não é pró-saúde. Então, quando você tem hábitos dentro de uma organização que não são saudáveis, mas que são bem vistos, então é bem visto você trabalhar 12 horas por dia e se alimentar mal, e não parar na hora do almoço, é o que mais vê. E você sabe, Gisele, muita gente me pergunta, assim, ah, Daniela, mas tem muita empresa que a gente sabe que tem esse estilo agressivo de trabalho que tem processos de trabalho pouco humanizados e mesmo assim performam super bem, super bem. Mas hoje em dia, e não é a opinião da Daniela, não, eu acho que tem muito dado hoje científico dizendo, inclusive tem uma pesquisa da Harvard Business que traz que pessoas se sentindo felizes, assim, pessoas com estado de bem-estar, elas são 35% mais produtivas, 80% mais eficientes, mais de 300% mais inovadoras. e hoje em dia, felizmente, a gente tem muito dado científico bom pra corroborar que pessoas felizes performam melhor. E não é felizes que eu tô te dizendo no sentido de não sentir tristeza, não sentir infelicidade, gostar de tudo, não ter regra, um ambiente onde tudo é permitido, de jeito nenhum. Mas a gente tá falando de um ambiente onde existe respeito acima de tudo, onde existe segurança psicológica, um ambiente inclusivo, isso é um ambiente saudável, onde as pessoas são ouvidas, elas são respeitadas. E aí, pra concluir, quando eu digo que essas empresas existem, empresas que têm processos agressivos de fato performam bem, são empresas que têm, na verdade, maior fatia do mercado hoje em dia, no mundo contemporâneo hoje, esse é o estilo mais presente, o problema disso, de novo, tem dado sobre isso, é que isso não é sustentável a longo prazo. Ao menos, essas empresas estão deixando de ganhar, porque se tivesse, elas já estão performando bem, se tivesse relações de trabalho mais humanas e mais saudáveis, certamente estaria produzindo mais. E os exames periódicos, eles ajudam no reconhecimento? muito, muito, todos os exames ocupacionais, inclusive os periódicos, ajudam muito na construção de toda essa, na construção e na implementação de toda essa estratégia de saúde, porque, veja, é uma oportunidade muito valiosa de escutar o colaborador, entender como ele está em todos os aspectos da vida dele, a gente tem que deixar claro aqui que, embora a gente fale que a gente utiliza essas informações em prol do colaborador, a gente tem que reforçar que essas informações são tratadas com estrito sigilo, não só do time de saúde ocupacional, como de todos os parceiros, conte comigo, assistência médica, a liderança, a empresa, nem a área de recursos humanos, ninguém tem acesso a essas informações, salvo a área médica, que responde a sigilo médico, ou seja, a área de saúde, só profissional de saúde tem acesso e nem são todas as informações, tá? Tem informações de parceiros que nem a gente recebe, que é para garantir que existe muito respeito, muita segurança com essas informações e conseguir garantir a confiança dos nossos processos. Tem algum outro programa que você possa citar para a gente? A gente trabalha com vários programas, iniciativas, ações e ferramentas para promoção de saúde na Bahia, né? Promoção e manutenção de saúde. A gente tem até uma brincadeira que acabou saindo um produto super legal, que foi o cardápio saúde mental. O cardápio é a ideia de um cardápio de restaurante mesmo, onde a gente, os pratos principais são equivalentes aos serviços que você pode buscar. Serviços, benefícios, a gente fez uma curadoria. Como assim? Vamos imaginar um cardápio. Então você tem lá o nome do prato. No lugar do nome do prato é o quê? É uma ação, um benefício que você pode buscar para fazer. Então, por exemplo, benefício de atividade física de academia. Você tem lá o nome do benefício. Embaixo tem uma breve descrição, como o cardápio do restaurante tem uma breve descrição do prato. E do lado você tem o valor. Por quê? Tem um cardápio para líderes. Se você quer contratar alguma palestra, algum consultor, alguma dinâmica de grupo, que está sempre relacionada à saúde, a gente já fez uma curadoria e você que é líder vai lá e tem o preço. O cardápio dos colaboradores, grande parte é sem custo, né? É zero reais. Mas nesse cardápio você encontra o benefício. Por exemplo, chega ali e olha o yoga. Exatamente. Por exemplo. Sessão online de mindfulness. workshop de gestão de estresse. Então, por exemplo, eu quero fazer um pedido. Para quem eu peço? Como que eu peço? A partir desse cardápio? Excelente pergunta. Na descrição da... Numa breve descrição do benefício ou da iniciativa de saúde, logo abaixo você já tem como encontrar. Olha que legal. Como se inscrever. Muito legal. E como são os números hoje do trabalho de vocês? A gente tem trabalhado na governança de saúde já nos últimos anos. Então, como eu disse, hoje a gente já tem um dashboard importante que nos auxilia para as tomadas de decisão na Bayer já permite que a gente faça uma evolução interessante de 2021 para 2022, por exemplo. Em 2021, na América Latina, a gente teve 28 mil participações em iniciativas de saúde. se a gente considerar que a gente tem cerca de 20 mil colaboradores efetivos na América Latina, pelo menos uma pessoa participou de algum... de alguma iniciativa de saúde em 2021. Essa equivalência não é necessariamente uma realidade, mas dá uma ideia para a gente de adesão e engajamento. Isso em 2021. Quando a gente vai para 2022, esse número de 28 mil passou para 166 mil. Uau! Ou seja, cresceu mais de seis vezes. Significa que existe demanda que as pessoas estão buscando, que elas estão se interessando e o nosso engajamento está melhorando. E as metas para 2023 são ainda maiores. Só no Brasil, a gente fez mais de 120 campanhas ou iniciativas de saúde no ano de 2022. Espero que 2023 seja ainda melhor para trazer esses números para você ano que vem. Boa sorte. Mas o que justifica todo esse aumento? Qual a causa maior que você vê para esse aumento tão significativo? Eu não tenho dúvida de que existe demanda. As pessoas precisam se sentir apoiadas. Elas precisam desse recurso. A gente sabe que muitas vezes, em alguns lugares mais, em outros menos, o sistema público de saúde é insuficiente, as pessoas muitas vezes não se sentem acolhidas, seja pelo perfil social, profissional, existe essa demanda, existe essa demanda. E nada melhor do que poder encontrar isso no ambiente de trabalho como uma fonte de suporte e aí poder ficar despreocupado para fazer o que precisa fazer no trabalho. Aí você falou do Conte Comigo e você citou vários outros programas e outras ações que vocês têm aqui dentro da Bayer. Mas é muita coisa para a gente falar sobre um por um, né? Você consegue separar alguns para a gente e quais são as ferramentas que você hoje vê que são úteis para um programa de saúde integral? Um programa de saúde integral e que seja integrado ele tem uma série de variáveis. Mas se eu pudesse destacar pilares importantes para o programa de saúde acho que primeiro a gente cuidar ajudar ajudar as pessoas a cuidarem da própria saúde e na Bayer a gente tem ferramentas que vão em todas as etapas do cuidado ou seja desde a prevenção até a reabilitação depois de um cuidado que já já existiu e esse acompanhamento um retorno assistido ao trabalho é importante a gente cuidar das pessoas que também estão trabalhando com problemas de saúde é uma realidade e quando a gente fala de autocuidado é um pilar o segundo pilar é cuidar das condições de trabalho então é você garantir estruturas do ponto de vista estrutural mesmo infraestrutura recursos para as pessoas desempenharem o próprio trabalho suporte necessário para elas atingirem as metas elas encontrarem uma fonte de desenvolvimento profissional dentro da empresa tudo isso está relacionado a condições de trabalho saudáveis e um terceiro elemento é isso que a gente já combinou isso que a gente já conversou perdão sobre diagnóstico mapeamento e melhoria contínua é a gente colocar governança nisso tudo é importante a gente também ir além do social né olhar as pessoas e sair um pouco do assistencialismo e trabalhar na governança né é conseguir mostrar para o negócio que a área de saúde agrega valor e que ela traz um retorno considerável para a manutenção e desenvolvimento sustentável do negócio pode parecer desafiador gerir saúde né nas organizações mas é é uma ferramenta de desenvolvimento sustentável para qualquer organização eu entendo que hoje fazer gestão corporativa de saúde ela permite as empresas a a performarem no mundo em mudança eu converso com algumas pessoas que me dizem que um grande desafio de trabalhar na área de saúde corporativa é convencer as grandes lideranças de que aquilo realmente é necessário de que os programas são necessários de que forma você trabalha esse convencimento bom existem algumas maneiras né é uma delas é conseguir mostrar hoje a gente tem metodologia dentro da área da saúde para mostrar retorno financeiro né dessas estratégias isso é feito uma outra maneira é a gente conseguir com dados mostrar para a organização a incidência e a prevalência do que está acontecendo com a nossa população né então à medida que a gente organiza e que a gente profissionaliza a gestão de saúde corporativa você tem condição de passar a informação de qualidade para essas lideranças à medida que a liderança tem acesso a informação de qualidade a respeito da saúde das pessoas dos colaboradores e o que de fato está acontecendo nas áreas delas ou o que elas estão perdendo ou o que elas estão deixando de ganhar elas têm condição de tomar melhores decisões de negócio e isso faz com que haja uma valorização da área de saúde Daniela está acabando já nosso tempo aqui então vou pedir para você deixar uma última mensagem para quem está ouvindo a gente todo profissional de saúde segurança todo líder todo mundo mas a gente aqui na Bayer quer que as pessoas voltem para casa melhores do que elas saíram para trabalhar de manhã esse é o nosso propósito de vida e eu acho que cada um pode fazer sua parte um pouquinho construindo através das suas atitudes ambientes que sejam mais acolhedores mais saudáveis e mais inclusivos que bom que você não aceitou não dar lá na faculdade Daniela sempre dá e que hoje a gente pode ter aqui um exemplo inspirador que divide tantas ações de sucesso aqui com a gente obrigada eu que agradeço foi uma delícia o cuidado que gera valor é um podcast promovido pelo SESI é quinzenal intercalado com um boletim de notícias que pode chegar no seu e-mail é só se inscrever aqui ó o link tá aqui embaixo na descrição se você ainda não ouviu os outros episódios você pode acessar também aqui nesse perfil ok a gente se vê daqui a alguns dias obrigada Daniela novamente eu que agradeço até mais